Vamos vir pra cá juntinhos e entender o que pais e filhos precisam estar cientes. Se seu filho é menor de idade, vai viajar sozinho. Você sabe do que ele precisa pra embarcar ou pra pegar a estrada? Então veja nessa reportagem de extrema importância. Ah, estão sonhadas férias e estão mais perto do que nunca. A mala já está quase pronta. Mas junto com a expectativa, vem também algumas responsabilidades, não é, Júlia? Eu tenho que me cuidar, tomar cuidado, sem pedir informação se necessário. Olhar o guichê, muitas vezes, vai que às vezes muda. Então é sempre bom estar olhando, observando as coisas. O destino da estudante, João Pessoa. Ela vai viajar sozinha de avião pela primeira vez, para visitar os avós. Por isso, os responsáveis por ela já começaram uma verdadeira mobilização, antes mesmo do tão esperado voo. A gente primeiro emitiu a passagem, né? E lá tem uma opção, voa e junto. E aí a gente optou por ter esse serviço para fazer o acompanhamento da Júlia, através da companhia aérea. E aí depois a gente foi lá no próprio aeroporto, tem a vara da infância juvenil. E nós fomos lá e pedimos a autorização para que ela viajasse sozinha. Pode parecer um exagero todo esse cuidado dos pais para uma única viagem, mas não é. Uma autorização deve ser feita com antecedência pelos responsáveis de crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos. A lei é bem clara, tanto no ECA, que até os menores de 12 anos é obrigatório fazer essas autorizações. Acima de até os 16 anos já não é mais obrigatório. Eles já podem viajar desacompanhados, apenas com a autorização. Neste caso, não modifica a lei tanto para os rodoviários, no caso, tanto para avião. Em alguns casos, a autorização não é necessária, como por exemplo, se a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de parentes até o terceiro grau, comprovado por documento, ou então de alguma pessoa maior de idade, autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Já nas viagens internacionais, a autorização só será dispensada se a criança ou o adolescente estiver acompanhada dos dois pais. Caso viaje na companhia de apenas um deles, será necessário um documento, reconhecido em cartório, que comprove a autorização do outro responsável. Mas não vai pensando que a única preocupação dessa mãe foi a autorização para a viagem da filha. A preparação para essa novidade vai além. A gente conversa muito aqui em casa, a gente orienta sobre possíveis situações. Então, como tem essa comunicação clara, o coração apertado é mais de ficar mais distante. Ela vai para a casa dos avós e vai ser super bom para ela e para a gente também, esse momento de férias, para ela aproveitar. Mas eu fico com o coração apertado. Ah, eu estou animada, né? Eu adoro a praia, então sempre gosto de estar lá. Divirta-se, Júlia. João Pessoa aí na companhia dos avós, vai ser muito bom para você. Olha, se você precisa dessas informações, os cartórios e a vara da infância e da juventude podem te ajudar a preparar toda a documentação para a sua viagem. Aí é aproveitar e desejar que eles se divirtam muito. Dá essa confiança para eles, para eles não viajarem tensos, tá bom? Então, vamos lá.